Atenção! O Hoje Sábado desta semana é recomendado para pessoas que estão pelo menos 2 quilos acima do peso ideal. O Hoje Sábado desta semana está no ar para falar de um assunto dos mais atuais. Se você se sente gordo, tem excesso de peso, se não se segura quando vê um doce, se não consegue enfrentar uma academia, e se por isso o seu pior pesadelo são os números que a balança atinge quando você sobe em uma, preste atenção no que o Flávio vai falar! Para com isso pessoal! Vai ter medo de balança! Ah, não tem outra coisa para ter medo? Vai ter medo de balança! Não vai subir numa balança! Nada disso gente! A balança, ela é a nossa amiga, ela não tem nada de mal! A gente pode chegar bem pertinho dela, que ela não morde! E para provar isso, eu vou subir nesta balança e mostrar que eu estou magrinho! Vou mostrar o quanto eu peso para toda a região! Olha só! Olha só! Ae, subi na balança! Espera aí! O que é isso aqui? Meu Deus, está certa essa balança? E gente, pelo jeito eu vou ter que assistir mesmo ao Hoje Sábado desta semana, porque nós vamos mostrar que estar acima do peso pode não ser problema nenhum se você tiver saúde! Então, muito boa tarde para você em casa! O Hoje Sábado já começou e hoje nós vamos arrasar na moda plus size! Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que quase metade dos brasileiros está acima do peso! O sobrepeso atinge mais os homens do que as mulheres! Então, nada de vergonha de balança! Porque hoje sábado também fica com a barriga para fora da calça! O Hoje Sábado desembarcou mais uma vez em Alba! Auriflama! Porque se tem uma cidade que entende de roupas plus size, é Auriflama! Aqui as confecções que produzem roupas em tamanhos especiais movimentam muitas pessoas! E eu não estou falando só da questão econômica ou simplesmente de moda, não! Auriflama também produz belas modelos do segmento! Eu falei para vocês! Essas fotos que vocês viram aí são da Dulce, que é uma modelo plus size aqui de Auriflama! Agora a gente vai bater um papo e conhecer as histórias da Dulce! Linda Dulce! Quando você era criança ou adolescente lá na escola e sofreu bullying, você imaginava que você fosse virar modelo plus size? Nunca na minha vida, de verdade, nunca! Tipo assim, as pessoas humilhavam, falavam e tal, aí eu ficava quieta! Aí agora não! Agora eu vejo que foi bom eu continuar desse jeito! Agora é você que está humilhando ela! Olha isso, gente! Que mulherão, não é verdade? É! Graças a Deus, assim, a vida me trouxe essa oportunidade! Linda, não é? Fala a verdade! Olha, já já a Dulce volta aqui no Hoje Sábado para a gente acompanhar mais da carreira dela! Hoje Sábado está de volta direto de Auriflama! Nosso programa invadiu uma fábrica que confecciona roupas em tamanhos especiais! Vamos conhecer a Dulce e as histórias curiosas da carreira de uma modelo plus size! Você sempre teve esse perfil um pouco mais gordinho? Sim, sempre! Desde infância? Desde pequenininha! Mas você sempre lidou bem com isso ou não? Não! Eu não me aceitava, sofria bullying, assim, até que pouco tempo surgiu, né? A oportunidade de trabalho, então aí eu fui trabalhando e fui me aceitando mais! Como é que a professora do ensino infantil e fundamental virou modelo? Então, é que no caso, assim, eu não focava tanto no trabalho de modelo, só tirava algumas fotos na cidade mesmo, e, assim, eu fui fazendo a faculdade, aí depois eu fui me interessando, um colega meu mesmo de faculdade, que começou a dar essa ideia pra mim! Como é que foi o seu primeiro trabalho como modelo? Foi numa feira do vestuário aqui na cidade! Aqui em Auriflama? Isso, aqui em Auriflama! E como é que foi? Como é que você se sentiu? Na verdade, foi assim, foi que uma modelo faltou e eu entrei no lugar dela, então foi assim, foi um desfile e foi tudo novo, eu não conseguia nem olhar pra frente, era muito vergonhosa, mas aí foi, todo ano teve, né, e eu fui participando! A modelo magra vive uma ditadura, ela não pode comer isso, não pode aquilo, cheia de restrições, como é que é a vida da modelo plus size? É quase a mesma coisa, que nem assim, na agência eles pedem um perfil, que nem eu entrei com esse perfil e eu tenho que continuar. Todo ano, inclusive o mês passado eu fui, eles medem altura, cintura, busto, tudo, então o cabelo não pode cortar, então você tem que manter, não pode engordar e nem emagrecer também, tem que manter. Hoje sábado foi para Auro e Flama conhecer de perto uma fábrica de roupas de tamanhos especiais. Agora com relação ao seu gosto pessoal, que tipo de roupa você gosta? Eu gosto assim, mais solta na parte de cima e mais justinha na parte de baixo. Tá vendo meninas? É o gosto da modelo. Sim, mas às vezes que nem vestidinho, soltinho, algumas com muitas pessoas eu vejo que compram, que dão prioridade, aquelas que tem o elastiquinho, que fica fofinho, disfarça um pouco a barriga. E onde você quer chegar como modelo? Vixe, é muito assim, eu estou conquistando cada dia mais, muitas coisas e tem muito mais assim a conquistar, tipo, mais para a cidade de fora, que nem São Paulo, eu quero muito. Muito bem, vai conseguir. Amém, obrigada. Na verdade eu acho que a moda meio que negligenciava essas pessoas, né? Elas estavam aí, era um mercado que existia, mas não estava dando muito atenção. E agora a gente está olhando para esse mercado e a gente está crescendo. Hoje as pessoas não estão mais com vergonha de usar uma roupa mais moderninha, quem é plus size, usa e fica lindo, tanto que você vê o nosso modelo. Você consegue se segurar, assim, já que a vida da modelo plus size também é uma ditadura cheia de regras, você consegue se segurar? Chega um lanche, alguma coisa? Não, não consigo, eu como. Assim, não, tira esse lanche daqui, só quero a salada. Jamais que eu faria isso. É difícil. Só evita comer muito, né? Mas comer a gente come. Normal.